E aí meus amores, meus anjinhos de carubins, sejam todos bem-vindos, inscritos, todos os visitantes e curiosos, fica à vontade, que Deus abrisse grandemente cada um de vocês E hoje vou mostrar o meu cantinho para vocês, humilde, espero que vocês gostem, meus amores, beijo no coração E aí meus amores, hoje vou mostrar o meu cantinho humilde, a minha mansão para vocês Vamos começar pela sala, né? Não olho muita bagunça porque acabei de me mudar, né? Também não arrumei nada, quase nada, viu gente? Então, meus amores, aqui é a sala Aqui eu moro só, né gente? Moro sozinho, né? Mas Lola, Lola está bem ali atrás, atrás de sofá dormindo Aqui é meu midi sala, minha TV, coloquei na parede ontem Né? Ó, até que é grandinho, né gente? A sala Esse negócio aqui para fazer uma casinha para Lola, né? Até hoje eu não fiz Olha quem está ali, ó Lola Ela só gosta de dormir ali, gente, deitada Então, meus amores, aqui é só a minha sala Né? Humilde, né? Fazer o que, né? Eu gosto aqui, tá gente? Aí vem para a minha cozinha, gente Vou mostrar só as vidas da minha cozinha, tá? Espero que vocês gostem Né? Tem a mesa Com quatro cadeiras, ó A mesa Aí tem a pia E o midi Então vocês tem uns pratos bem ali, ó Um monte de prato Tem esse fogão Seis boca Com as panela de cima Esse fogão, gente, já tem cinco anos Cinco anos E ele está desse jeito ainda, ó Eu gosto de conservar as coisas Porque a gente trabalha tanto, gente Trabalha tanto Antiga as coisas A gente tem que zelar, né? Porque É difícil Tem esse quadro ali, ó Tem minha smart Que eu tava Tem o quadro E tem meu armário, gente Meu armário Tem umas coisinhas aqui que eu gosto Mas eu vou terminar de limpar ainda Vou arrumar ainda, gente, ali, ó Tem uma churrasqueira ali, ó Aqui é a ração da Lola E tem a geladeira, gente A geladeira tem oito anos Oito é sete É sete anos, gente A geladeira já tem sete anos E ela tá, ó Perfeita ainda, viu? Eu quero trocar a geladeira, né? Porque Ela fica no velhinho A bichinha E agora, gente Vamos pro quarto Meu midi quarto Minha cama Do durmo Descanso Tem uma guarda-roupa Aquelas caixas ali, gente Vou jogar fora Porque dá barata Né? Tem meu ursinho É de mamãe É de mamãe Mochinha De titio Tem uns ursos da Lola, gente Aqui, ó São os brinquedos dela Da Lolinha É Agora, gente Vamos ao banheiro O banheiro, gente Não lavei hoje Aí tem um banheiro Milha Tem um shampoo da Lola ali O restinho do shampoo da Lola Não lavei ainda Hoje Vou lavar Pois é Então agora vamos Para de serviço Gente, vou apagar a luz Porque a energia tá cara A cozinha, gente Fica no meio, ó Da sala e o quarto Agora vamos pra área de serviço Ando lavar minhas cores Minhas roupas Dou banho na Lola Aqui, ó Vou dar um jeitinho ali Não vou limpar ainda Vou dar um jeitinho De arrumar ela É E vindo pra cozinha, gente O lugar que eu mais gosto É a cozinha Não sei porquê Fica uma vez Da minha cozinha Espero que você tenha gostado A sala Gente, mas tá ótimo Pra que eu moro só, né Tá bom, né Só tenho que agradecer a Deus, né Por permitir Por conseguir esse teto Pra dormir Continuar do trabalho É isso aí, meu amor Se você gostou do vídeo Dá seu like Se inscreve no canal E que Deus abençoe Grandemente Cada um de vocês, tá Beijo E que Deus abençoe